E olha, a morte de uma cadela no hipermercado de Osasco, na Grande São Paulo, ganhou repercussão nacional e reacendeu a discussão sobre os maus-tratos a animais. Diferentemente do que aconteceu por lá, em Rio Preto, a nossa equipe encontrou lindas histórias, gente. Comerciantes que colhem os frutos de uma relação de respeito e amor com um ser que passou de intruso para fazer parte da vida dessas pessoas. Vamos ver. Entre o vai e vem dos clientes e funcionários deste supermercado em São José do Rio Preto, uma casinha chama a atenção, cobertor, ursinhos, água e ração. A dona deste cantinho todo especial é a Lola. Quem vê a cadelinha assim, forte, serelepe, andando entre os caixas, não imagina a forma como ela chegou até aqui. Ela apareceu bem debilitada, com muita inflamação no ouvido, bem magrinha. E aí a gente foi tratando dela e ela foi ficando. Ela estava de manhã, à tarde, à noite e não ia mais embora. Dos funcionários aos clientes. Sim, a Lola é mimada por todos. Ela é muito linda, ela é engraçada, ela é receptiva. A gente chega, a gente brinca com ela, ela deita, ela se derrete no chão. Os clientes vêm, ela fica toda toda, se enrola no chão, faz carinho muito nela. Se a gente chega, ela já faz aquela maior festa com a gente, parece que vem cumprimentar a gente todo dia. É um carinho assim, inexplicável. É uma coisa muito profunda mesmo. O caso do segurança, que agrediu uma cachorrinha numa rede de supermercados em Osasco, na Grande São Paulo, reacendeu a questão dos maus tratos aos animais. Muitos deles são abandonados nas ruas e precisam de cuidado e muito carinho. O negão também chegou na oficina do Márcio, magrinho e doente. Ele chegou bastante machucado, debilitado, com o olho furado. De repente a gente pegou ele, colocou uma casinha de papelão aqui na frente da loja e começou a me cuidar. Depois que a gente viu que não apareceu o dono, a gente levou no veterinário, gastou um dinheiro com ele. A partir desse momento que eu comprou uma casa, ele começou a morar aqui dentro da loja. Há quatro meses ele é o mascote da empresa, ajuda na segurança e também faz a alegria dos clientes. Ele chega de manhã, ele pula com todo mundo, brinca, corre atrás, morde calcanhar, é bem legal o cachorro. A principal lição que eles deixam é uma só. Quando a gente dá amor, a gente recebe amor e de uma forma bem especial. Legenda Adriana Zanotto